Música Debate TVE, apoio corporal Banrisul, o grande banco do sul e celulose riograndense. Olá, muito boa noite. Após muito protesto, manifestações de defensores dos animais, a Secretaria da Saúde de Porto Alegre adiou a eutanásia de 14 cães diagnosticados com leishmaniose. Desde setembro do ano passado, duas pessoas morreram em decorrência da doença aqui na cidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre este problema e sobre políticas de defesa dos animais. Nós estamos recebendo aqui a veterinária Rita Carvalho. Nós convidamos um representante da Secretaria de Saúde da capital por mais de uma oportunidade para debater este tema. Nós, inclusive, adiamos a data por duas vezes, mas recebemos a informação de que não queriam participar de um debate. Portanto, vamos entrevistar, então, só a veterinária Rita Carvalho. Enfatizamos aqui no começo do programa que nós estamos, esse programa é transmitido no Facebook, no site da TVE. E você é nosso convidado, como sempre, a participar através do WhatsApp. E o nosso telefone é 984-516-352. Doutora Rita, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, o que é a leishmaniose? A leishmaniose é uma doença grave transmitida para os cães e para os animais por um mosquito, um mosquito palha, pela fêmea na picada do animal ou no ser humano. Quais são os sintomas desta doença no animal? No animal, começam os sintomas com... se confundem com outras doenças, principalmente de pele, porque o animal vai... O primeiro sintoma é enfraquecimento, lesões de pele, feridas que não cicatrizam, lesões que podem se confundir com problemas dermatológicos, de sarnas e outros, até quando já está muito avançada com lesão de linfonódulos, lesão dos olhos e é um síndrome. Ela é facilmente transmissível? Facilmente transmissível? Precisa o mosquito picar o animal, transmitir... Esse mosquito existe em áreas urbanas com muita quantidade, assim como, por exemplo, o Aedes aegypti, da Denguina? Não, ele é mais comum nas áreas periféricas, geralmente onde tem mato, lixo, terrenos baldios. Não é... ele não sai da área rural e vem para a cidade, para a área urbana, né? Ele é na periferia, né? Então são animais que vivem, são cães que vivem... cães e gatos ou só cães? A leishmaniose, ela é... atinge os cães, raramente os gatos, mas também já se tem casos em gambá e ratos. É, olha só. E então, mas atinge o que eu quero dizer, a população canina, como você falou, mais na área rural. Mas não é na área rural, é na área onde tem acesso à mata, a terreno baldio, lixo, acúmulo de sucatas, entendeu? A eutanásia, ou o sacrifício desses animais, eles são um único tratamento, tem outro tratamento? Como é que são? Não, o Ministério da Saúde, né, já admite, o nosso conselho, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, admite que se tem tratamento, né? Pode fazer o tratamento dos animais infectados e, claro, que o tratamento, ele não é... Ele não é... não vai zerar, negativar a doença no animal, né? Mas ele baixa os sintomas clínicos, né? Melhora da vida do animal, melhora na fase da doença, né? Mas é um tratamento muito caro? É, ele não é um tratamento muito barato, né? Ele foi lançado o ano passado, foi liberado, né, uma medicação que agora a gente pode usar. E como é uma coisa que só existe um no mercado, né, como sempre, ele é mais caro porque a recém foi lançado e é o único. Esse é um dos argumentos usados pelo Poder Público Municipal para não a realização do tratamento desses 14 cães, né, que estão numa área do município? É, o que chegou até nós, né, é que seria muito caro tratá-los, né? E mais como defesa na saúde pública, né, que foi, ao invés de tratar, já seguir fazendo a autonave. Vale lembrar aqui que nós convidamos, reiteramos o convite a integrantes da Secretaria da Saúde, algum representante da Secretaria da Saúde, para se manifestar, para participar aqui desse debate, para conversar um pouco sobre este tema, porque a princípio são 14 animais que estão com a doença, mas a doutora Rita estava me contando que até existem mais animais com essa possibilidade, doutora? É, que a mídia fala, né, que a gente tem conhecimento que seriam 300. Que cuidados as pessoas que têm hoje cães em casa, que cuidados que elas têm que ter? O que olhar, o que tem que observar para que não haja, para que não tenha esse problema? Os cuidados é que a gente diz, todo tutor tem que ter esse cuidado sempre, não é só porque agora, né, tem a doença. E não é só a leishmaniose. E não é só a leishmaniose. A leishmaniose está aí, né, porque deu todo esse evento. Mas é sempre os cuidados que a gente diz, procurar o veterinário, não aparecer lesões ou suspeita de doença, nunca ir atrás de... vai numa agropecuária e pede um remedinho. E como é uma doença, no início ela se confunde com muitas outras, né. Então, procurar um veterinário na suspeita da doença, o colega vai ter, vai observar, se ele tiver mais de dois, três, quatro sintomas no mesmo animal, automaticamente ele vai suspeitar da doença, né. E para isso existem testes, existem testes rápidos que se faz na própria clínica ou no consultório e depois se dá positivo nesse teste rápido, ainda tu tens como procurar sorologia e outros tipos de exame para se ter certeza no diagnóstico. Como é que se dá a transmissão para o humano? Para o humano é preciso ele ser picado pelo mosquito palha. Então não é o cachorro que transmite para o humano. De maneira nenhuma, eu agradeço aqui a oportunidade, né, de dizer que em momento nenhum um cão ou um gato, nem por uma lambida, por uma arranhadura, em nenhum momento desse ele vai transmitir ou pôr em risco a vida do tutor ou do ser humano que está junto dele. A transmissão se dá, o mosquito pica o animal portador, porque ele é uma vítima, né, ele é picado pelo mosquito e aí o mosquito que pica um animal portador vai picar um ser humano ou pica outro animal e transmite. Mas em momento nenhum se dá a transmissão de cão para cão e nem cão para humano. É o mosquito, o vilão da história, quem teria que ser sacrificado aqui, são os mosquitos, são... Esse mosquito, como é que ele é? Ele é vermelhado, né? Ele é palha, ele até a cor dele é um palha, é muito diferente do mosquito normal. Então, o que teria que ter são iniciativas, saúde pública, né, que não é só o da leishmaniose que está aqui, né, mas existem tantos outros, chikungunya... Cuidado tem que ser com o mosquito. Lembramos que este programa, ele está sendo transmitido no Facebook e algumas manifestações já estão ocorrendo, mas chegou uma aqui para nós através do WhatsApp, não do Facebook, o WhatsApp, o 984-616352. É a Geucira Telles. A Geucira está dizendo que atua na causa animal desde 1990, ela é jornalista também, e até diz que tem vídeos do local onde supostamente esses cães estariam infectados. Ela coloca também que discorda do extermínio dos 14 cães, dos 14 e dos 300, e participou da manifestação no domingo em frente à SEDA, que é a Secretaria Especial de Direitos dos Animais, que foi extinta pela atual administração. E também diante de uma clínica, que é a clínica que foi contratada para fazer a eutanásia nos animaizinhos. E ela tem fotos de ambas, ela está se manifestando aqui, então, a Geucira Telles, que está se manifestando. Agora, que outras doenças que os animais também são vulneráveis, além da leishmaniose? Porque hoje todo mundo, muita, muita, muita gente cada vez mais tem bichinhos de estimação. Que outras doenças esses animais são vulneráveis? É, são várias, né? E todas elas, a maioria delas, ou 90% delas, são prevenidas, né? Com uma boa vacinação, com um bom acompanhamento, visita ao veterinário. E tem duas doenças causadas por protozoários no animal, que seria a babésia, erlíquia, bartonella, que são causadas por protozoários. Elas, no teste de leishmaniose, pode dar positivo para a leishmania. E não sendo a leishmania o causador do positivo do teste. Quer dizer, até esses animais necessariamente não estão com leishmaniose, pode ser um outro. Mas ele não foi diagnosticado por um veterinário? Foram testados duas vezes, né? O teste tem que ter duas vezes para ser dado positivo. Mas existe o falso negativo, existe o falso positivo, entendeu? E animais que foram infectados passam aí dois, três anos sem ter... Eles são positivos, mas não quer dizer que eles vão desenvolver a doença. Pode conviver com o agente ali e não vim até a fase clínica da doença. Doutora Rita, só um momento. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo aqui no Debate TVE de hoje. É um minutinho só e já voltamos. Hoje nós estamos falando aqui no Debate TVE sobre a leishmaniose. E também sobre a situação de alguns cães no abrigo municipal que estão para receberem a eutanásia, para serem sacrificados. E um manifesto todo que mobilizou muitas pessoas de defesa dos animais para que esse fato não ocorra. E agora, em função de uma liminar, esses animais estão lá e vão ser mantidos até que haja alguma outra solução. Nós convidamos para vir a esse debate a veterinária Rita Carvalho, que está aqui conosco. Convidamos também um representante da Secretaria Municipal da Saúde, que foi quem determinou essa eutanásia desses animais. Mas, infelizmente, eles não quiseram vir. Nós reiteramos o convite mais de uma vez, marcamos duas ou três vezes esse assunto. Então, resolvemos tratar porque envolve muitas pessoas e é também um esclarecimento a toda a população, não somente de Porto Alegre, como do Rio Grande do Sul, devido ao alcance daqui da TVE. Doutora Rita, o que se pode fazer agora por esses animais que estão lá? Esses 14 cães, que agora parece que são 12, que dois já morreram. Mas não foram sacrificados? Não, a gente não tem, desconheço o caso. Esses animais, eles foram, há um tempo atrás, a ProBicho Gaúcho, que eu estou aqui representando, que é um grupo, não é uma ONG, é um grupo que a ProBicho recebe animais de protetoras, que são várias pessoas, tem entidades, tem que usam a ProBicho Gaúcho como um local onde se deixa lá os animais, ou porque tem demais, ou porque não tem onde colocar. Encaminha para a doação. E foi feita uma licitação, a qual a ProBicho Gaúcho ganhou para receber da seda 20 animais positivos para a leishmaniose. E esses animais não foram albergados lá, e a gente tem uma parceria com a seda, tem 30 animais da seda lá, e tinha sido pedido uma licitação para 20 positivos para a leishmaniose, e que não foram para lá. Então, esses animais aí, eles estão na seda agora, e tem o que se fazer por eles, não precisa sacrificar eles. Existem vacinas, mas assim, eu queria que a senhora me dissesse, vacinas para cães, da leishmaniose, mas existem também para humanos? Não, só para cães. A vacina para leishmaniose, em humanos eu desconheço, mas em cães existe vacina, agora já foi lançada, e ela segue a mesma regra, a mesma linha das outras vacinas para as outras doenças que existem. Aquelas que a senhora falou há pouco. Filhotes, a partir dos 4 meses, sem sintomas ou com negativos, se faz a vacinação, se tem estudo que individual, essa vacina se dá 96% de proteção, e em massa daria uma proteção de até 70%, mas, como tem um custo, então não é toda a população que está fazendo uso. Eu queria só que no final do programa a senhora repetisse os sintomas, para que as pessoas ficassem alertas sobre esse problema, assim, falassem, primeiro o mosquito é só em áreas mais inóspitas, e depois os sintomas no bichinho. Os sintomas são emagrecimento, lesões de pele, o pelo em volta dos olhos, em volta da boca, linfonódulos aumentados, que isso aí o veterinário vai identificar, crescimento das unhas, são aqueles animais que não têm acesso à terra e acesso ao piso, e têm acesso e têm as unhas em crescimento exagerado, né? Pelagem feia, cascas, debilitado. E tratamento tem, leva correndo para o veterinário, porque tem tratamento levando bem cedinho. Tem tratamento, já repeti, né, que o Conselho e o Ministério liberou o tratamento, só que é caro, né, e melhor que não tenha. Tá bom, doutora Rita, muito obrigada pela sua vinda, pela sua presença hoje aqui no debate, parabéns pelo trabalho que a senhora realiza, e até uma próxima. Tá bom. E nós agradecemos, é claro, como sempre, a sua audiência, seguida em o Frente a Frente hoje com o Pedro Simão, e nós voltamos amanhã às oito e meia da noite. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri